O que é o símbolo natalino a ser usado para expressar o Natal? Ainda no século VIII, ele usava o carvalho, a árvore de carvalho, que era uma árvore muito cultuada naquela época. Mas depois, São Bonifácio começou a usar uma outra árvore, que era o abeto. E os seus ramos verdes e a forma triangular representam a Santíssima Trindade. E os seus ramos verdes apontam para o céu. E a árvore de Natal se popularizou por todo o mundo, certo? Mas o principal símbolo natalino não é a árvore de Natal. O principal símbolo natalino é o presépio. O presépio que foi usado pela primeira vez, o primeiro santo católico a fazer o presépio como forma de expressar o espírito natalino e o nascimento de Jesus, foi São Francisco de Assis, em Grécia, na Itália. Nos longínquos anos de 1222, ele usou um presépio vivo usando os próprios moradores da região e também animais para representar o nascimento de Jesus. E não demorou para que essa piedosa iniciativa se transformasse como um costume natalino que se espalhou por toda a Europa do século XVI e, consequentemente, para todo o mundo. E o costume natalino dos presépios se espalhou tanto que deu origem aos presépios excubidos, graças às iniciativas evangelizadoras dos padres jesuítas. E existe uma forma de se preparar o presépio. E nós vamos ver aí como é que se prepara os presépios, as suas etapas. Na realidade, ele é feito por etapas que nós vamos ver. E o nosso presépio é um presépio diferente, um presépio em forma de terrário. Nós vamos usar aqui, da nossa região, representações da nossa região, como sal. Vai ser aqui a base do nosso presépio. E vamos usar os cactos, que fazem parte aqui a vegetação. Em vez do pinos muito usado, da forma triangular, nós vamos usar o cactos. Vamos usar também aqui a cabeça de frade para representar o nosso presépio. Vai ser um presépio bem diferente em forma de terrário. Então, vamos ter aqui o sal, cactos e vamos usar também o material que a gente usa muito aqui, quenga de coco, né? Para fazer o nosso presépio. Vai ser um presépio bem diferente. Vamos lá, então. Começar a montar. Então, vamos começar a montar o nosso presépio, presépio terrário. Vamos começar aqui pelo sal. Sal tem um significado todo especial de pureza, né? Sal purifica o ambiente. Vamos lá, então, aqui. Estamos usando sal também nesse contexto, né? De purificação. Bastante sal. Sal grosso. Sal puro, sal natural. Bastante sal. Ok. Olha aí. Ponto sal bonito. Vamos lá. Dá uma ajeitada aqui. A gente coloca. Vou mostrar os outros personagens do nosso presépio. Vamos aqui, aqui. Aqui. Agora, o presépio é montado por etapas, certo? Primeiro, os animais. Foi assim, né? São Francisco montou o seu primeiro presépio vivo, né? Vamos colocar aqui alguns animais. Foi assim que o Jesus veio ao mundo, né? Na simplicidade de uma manjedoura, junto aos animais. Primeiramente, os animais. Elefante, que eram os animais muito usados na época. Camelos também, que eram meio de transporte. Os burricos. Legal. Então, patinho. Chumento. Vai lá. Tá ficando legal aí. Uma planta aqui. Olha aí. E agora, vamos colocar as árvores da nossa região aqui, que é os cactos, né? Vamos usar aqui a quenga de coco, como base de sustentação para a nossa vegetação, o cacto, né? Vamos colocar aqui, então. Então, para colocar os nossos cactos, vamos colocar aqui um substrato de palha de coco. Para que os cactos não morram, né? Olha aí. Substrato de coco. Vai passar alguns dias para os cactos não virem a morrer. É? Vamos lá, então, aqui. Olha o que é legal. Esse aqui é bem diferente. Vamos arrumar aqui. E para dar mais sustentação, coloca um pouquinho de pedrinhas aqui. Ah. Para dar sustentação ao nosso cacto. Já que ele vai passar uns dias aqui, ele vai ser preciso substrato. E um pouquinho de água para ele não morrer. É? Olha aí como ficou legal. Hum, vai ficar aqui. Ó. Apertando bem. Ó. Como ficou legal. Vamos pegar outro agora. Do mesmo jeito, para esse cabeça de frade aqui, bem bonitinho, ó. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui mais um pouco de substrato, de fibra de coco. Na realidade, não é casca, é a fibra de coco. Ó, como fica legal aqui a fibra. A fibra vai ser o substrato, a fibra vai ser o substrato e vai aguentar esses dias aqui a nossa plantinha para não morrer. E vamos colocar aqui. Olha aí. E vamos colocar aqui, cuidado. Tem espinho bastante afiado, o cabeça de frade. Vamos colocar aqui as pedrinhas para dar sustentação. As britas bem pequenas, ó. Pode ser britas coloridas também, pedrinhas coloridas. Dependendo aí, que você tiver em casa, né, o material. Aí, como ficou legal. Vamos colocar aqui. Apertando bem, para ela entrar no saldo. Mas não tá ficando legal. Esse grande aqui, eu não vou colocar não, porque vai tomar muito espaço. Eu vou colocar esse aqui. Esse menor. Minha legalzinha. Mesmo jeito, então. Olha aí. Colocando a fibra de coco para dar sustentação. Com cuidado, porque tem uns espinhos bem afiados. Vamos colocar aqui. E novamente a brita, né. Com as pedrinhas coloridas aí. Aqui é um presépio bem diferente, né. Presépio da caatinga. Que é o nosso ecossistema. Um ecossistema sofrido, devido a seca. Mas é resistente. Mais um pouquinho. Olha lá, como ficou legal. Vou tirar isso aqui. Vai ficar aqui. Apertando bem, que é para tomar a frente da manjedoura, né. Aqui está ficando legal. E o passo seguinte é colocar a manjedoura, né. Segundo a tradição, os costumes. Há famílias que colocam, primeiramente, os animais, as plantinhas, né. E a manjedoura, sem o menino Jesus. O menino Jesus, o menino Jesus é colocado somente na noite do dia 24 para o dia 25. Aí se coloca o menino Jesus. Primeiramente, coloca-se só Maria, né. E São José. E na noite do dia 24 é colocado o menino Jesus na manjedoura. Durante esses dias, a manjedoura fica a ser o menino Jesus. Olha que legal aí. Eu vou tirar isso aqui, vou botar mais para cá, para não tomar a frente aqui da nossa manjedoura. Próximo passo agora é colocar os anjinhos, né. Daqui de lado da manjedoura. A apresentação da Nossa Senhora. Mais um anjito. Ficando bem legal, né. As estrelas. A estrela que anunciou o nascimento de Jesus Cristo. Pode ser colocado aqui de lado. A estrelinha aqui em cima. A estrela guia. Que iluminou as noites do nascimento do menino Jesus. E, para terminar, agora é só clarear a nossa... Nosso presépio. Presépio terrário, né. Com essas lâmpadazinhas aqui. Vai ficar bem legal. Vou colocar as lâmpadas. E, por último, vamos colocar e iluminar o nosso presépio, né. Porque as luzes e os ramos verdes e as plantas que decoram o presépio. E as aves natalinas. Representa e evocam a luz divina, a luz do Senhor, que veio ao mundo em forma de escuridão. Então, é muito importante as luzes do presépio nas aves natal. E nós vamos agora iluminar, para ficar bem legal o nosso presépio, né. Vamos então, agora, nossa última etapa. Olha aí. Pode colocar aqui uma parte aqui por cima. São muitos, são muitos, são vários. Pode colocar aqui atrás, bastante. Fica bem iluminado o nosso... O nosso presépio, né. Olha aí como vai ficar legal. Ó, não ficou legal. Aqui você determina. Olha aí. Legal. Pode ser mais rápido. Pode ser assim. Pode ser assim. Bem rápido. Ou assim. Bem rápido. Vamos deixar isso aqui bem rápido, então. Como ficou legal o nosso presépio. Feliz Natal, pessoal. Para todos. Gostaram aí do nosso presépio, do nosso terrário. Valeu. Um grande abraço. Feliz Natal. E um ano novo cheio de paz para todos vocês. Tchau. Tchau. Muito feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus te amou, pobrezinho nasceu em mim. Eis na lava, Jesus, nosso bem, tome em paz, ó Jesus, tome em paz, ó Jesus. Amém.